Um pouco mais de sol, eu era brasa. Um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém, Assombro, oh paz, em vão, Tudo esvaído num baixo mar enganador de espuma, E o grande sonho despertado em bruma, O grande sonho, oh dor, quase vivido, Quase o amor, quase o triunfo e a chama, Quase o princípio e o fim, quase a expansão. Mas na minha alma, tudo se derrama, Entanto, nada foi só ilusão. De tudo houve um começo, E tudo errou. Oh, a dor de ser quase, Dor sem fim, Eu falhei-me entre os mais, Falhei em mim, Asa que se lançou, mas não voou, Momentos d'alma que desbaratei, Templos onde nunca pus um altar, Rios que perdi sem os levar ao mar, Ânsias que foram, mas que não fixei. Se me vaguei o encontro só, indícios, Ogivas para o sol, vejo-as cerradas, E mãos de heróis sem fé, Acobardadas, Puseram grades sobre os precipícios, No ímpeto difuso, de quebranto, Tudo encetei e nada possuí. Hoje, de mim só resta o desencanto das coisas que beijei, Um pouco mais de sol e flor a brasa, Um pouco mais de azul e flor além, Para atingir, faltou-me um golpe de aça, Se ao menos eu permanecesse aquém. Amém.